Oi, meu nome é Andrei Gurgel, eu criei esse canal aqui, o UX Lab, para falar sobre design e experiência do usuário, sempre inspirado no que eu vejo, no que eu estudo, no que eu trabalho. Em vídeos semanais, ou algo bem perto disso, eu quero dividir com vocês os meus pensamentos, as minhas experiências ao longo da minha jornada de designer. Os meus projetos, os meus aprendizados, as frustrações, mas também a satisfação que eu tenho em trabalhar nessa área. Eu vejo que o design é muito importante para empresas, para negócios, para a nossa sociedade e para as pessoas de uma forma geral, mas ele também é pouco compreendido. Então esse canal aqui é sobre falar mais sobre design, sobre compartilhar conhecimentos. Eu também quero aprender com outros designers. Nós vamos conhecer novos lugares e principalmente, fazer novos amigos. Acompanhe a minha jornada de designer aqui no UX Lab. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho